Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Livro dos Salmos Capítulo 4 Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça Na angústia me tens aliviado Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame E amareis a vaidade e buscareis a mentira Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso O Senhor me ouve quando eu clamo por ele Iraivos e não pequeis Consultai no travesseiro o coração e sossegai Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor Há muitos que dizem Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto Mais alegria me puseste no coração Do que a alegria deles quando lhes há a fartura de cereal e de vinho Em paz me deito e logo pego no sono Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro Capítulo 5 Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido Escuta, Rei meu e Deus meu A minha voz que clama Pois a ti é que imploro De manhã, Senhor, ouves a minha voz De manhã te apresento a minha oração e fico esperando Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade E contigo não subsiste o mal Os arrogantes não permanecerão à tua vista Aborreces a todos os que praticam a iniquidade Tu destróis os que proferem mentira O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia Entrarei na tua casa E me prostrarei diante do teu santo templo No teu temor Senhor, guia-me na tua justiça Por causa dos meus adversários Endireita diante de mim o teu caminho Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios O seu íntimo é todo crimes A sua garganta é sepulcro aberto E com a língua lisonjeiam Declara os culpados, ó Deus Caiam por seus próprios planos Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões Pois se rebelaram contra ti Mas regozijem-se todos os que confiam em ti Folguem de júbilo para sempre Porque tu os defendes E em ti se gloriem os que amam o teu nome Pois tu, Senhor, abençoas o justo E como escudo os cercas da tua benevolência Capítulo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira Nem me castigues no teu furor Tenho compaixão de mim, Senhor Porque eu me sinto debilitado Sara-me, Senhor Porque os meus ossos estão abalados Também a minha alma está profundamente perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma Salva-me por tua graça Pois na morte não há recordação de ti No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer Todas as noites faço nadar o meu leito De minhas lágrimas o alago Meus olhos de mágoa se acham amortecidos Envelhecem por causa de todos os meus adversários Apartai-vos de mim Todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento O Senhor ouviu a minha súplica O Senhor acolhe a minha oração Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados Todos os meus inimigos Retirem-se de súbito cobertos de vexame O Senhor acolhe-se O Senhor acolhe ouviu a minha súplica Então é provasIC Autouf sozuki Amanhã